Música Galera, acabei de receber um presente do update aí, Crow Quem puder, manda convite de amizade pra ele aí Joga com ele, beleza galera? Vamos ver aqui Que isso, ganhei a capa Z do zumbi E o emoticon, mano Tamo junto, meu queridão Muito obrigado, mano Deixa eu só ver o presente que eu ganhei do temporada 2000, hein galera Quem não tem o temporada 2000 adicionado, adiciona ele na loja, hein Vamos ver Que isso, ganhei os emoticons da loja, cara O novo que veio, cara Muito obrigado, temporada O que é que eu ganhei de presente do Rio Fático Quem quiser mandar convite de amizade pra ele aí Tá, pode mandar, vamos ver Ah, eu ganhei um porquinho, cara Tamo junto, Rio É nóis, meu parceirão Vamos dar uma olhadinha agora O que o Gutão ganhou de presente Ah, ganhei a dancinha Passo da areia, meu queridão Tamo junto, meu querido Galera, acabei de ganhar um presente aqui Tô gravando esse vídeo aqui Do Gui Gamer Quem quiser, manda convite de amizade pra ele Vamos ver o que o Gutão ganhou de presente aí, galerinha Que isso, mochilinha, bala de cartuchos Tamo junto, meu lindo Deus abençoe, meu parceirão Vamos ver aí o que eu ganhei do bife Aê, mano Ganhei a camuflagem estilo sanguinário Tamo junto, meu lindo Galera, quem quiser mandar o que o Gutão ganha agora Vamos ver, vamos ver Ah, ganhei a camuflagem do Peixoto Que da hora, mano Muito obrigado, meu querido Deus te abençoe, mano Vamos ver o que o Gutão ganhou de presente do Macholas Galera, quem quiser mandar convite de amizade pro Macholas aí Pode enviar Ganhei a esquema feminina, gente Mentira, cara Que que é isso, mano Macholas Deus te abençoe, meu lindo Obrigado de verdade, mano Acabei de receber o mascarado aí, tá Do Matheus Quem quiser adicionar ele na live aí Pode mandar convite de amizade pro Matheus Matheus, muito obrigado, meu lindo Tamo junto Pra colocar no canal Vamos lá, rapaziada Pedro mandou um presente pra gente Vamos ver o que nós ganhamos Que isso Ganhamos bastão de elevação Tamo junto, Pedro Obrigado, mano Rapaziada do céu Eu ganhei o pacotão, rapaziada Cê é louco, mano Mentira, cara Ah, não, mano Mentira Meu Deus, mano Muito obrigado, Léo Aí, rapaziada Acabei de receber um presente do Jonatas aí, rapaziada Vamos ver o presente que o Gutão ganhou Eita, mano Ganhei uma dancinha direto da Coreia Tamo junto, meu queridão Obrigado Deus te abençoe, mano Galerinha, acabei de ganhar um presente do Monteiro Vamos ver o que o Gutão ganhou agora, hein, rapaziada Que isso, rapaziada Ganhamos o bastão E o paraquedas do Rick, galerinha Tamo junto, Monteirão Vamos ver o presente que o Gutão ganhou agora na live É mentira, mano Ô, Léo Que isso, cara Mentira, mano Eu ganhei a dancinha do diamante, mano Diamante e dinamitado, cara Ah, que isso, cara Muito obrigado, meu amigo Obrigado de verdade, mano Vamos ver um presente, rapaziada Que eu recebi, tá Vamos dar uma olhada Ah, moleque Tamo junto, meu parceiro Macradinho Tchau Tchau